Hoje é 1º de abril e eu não vou vir aqui contar nenhuma mentira pra vocês, porque eu sou assim mesmo, sou o chato, aquele que não vê graça de tipo de babaquice. Bem, vamos entrar no tópico de hoje, que foi o pronunciamento de ontem do Bolsonaro. Segundo pronunciamento desde que começou a crise da pandemia, que chegou no Brasil isso, no primeiro pronunciamento, que foi algo completamente bizarro, o Bolsonaro com uma cara de sádico, negando a gravidade da situação, dizendo que era uma gripezinha, um resfriadinho, e que ele, como tinha um histórico de atleta, se pegasse, não teria problemas. Isso é uma completa bobagem, como a gente sabe. A gente tem visto vários casos no mundo de pessoas que não têm histórico de risco e que estão morrendo por causa do vírus. Então, o Bolsonaro vem negar a ciência, vem negar a gravidade da situação, e agora, nesse segundo pronunciamento, depois de uma repercussão completamente negativa ao longo da semana, sendo isolado por ministros, você tem agora o Mandetta, que é o ministro da Saúde, você tem o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e o Sérgio Moro, todos os três agora unidos num paridão para isolar o Bolsonaro, para isolar as bobeiras do Bolsonaro e tentar implementar medidas de isolamento. E daí o Bolsonaro vem, ontem, a público, mudando o tom agora, um tom mais solene, um tom mais presidenciável, que não condiz com a figura dele, porque é alguém que desrespeita constantemente a liturgia do cargo e vem dizer aqui que esse é o grande desafio da nossa geração, repetindo o tom dos militares, logo após o pronunciamento inicial do Bolsonaro, semana passada. O que a gente sabe, nesse momento, que essa mudança de tom aqui, em parte tem a ver com isolamento, de fato, o Bolsonaro está isolado agora, até tem uma reportagem ontem na Folha de São Paulo dizendo que o Bolsonaro chorou na frente de assessores, de outras pessoas, que ele está realmente fragilizado nessa situação, é um incapaz, é um incapaz, é um completo incompetente para lidar com uma crise como essa. E essa é uma das razões que a gente tem defendido aqui a substituição do Bolsonaro, a remoção dele, o impeachment dele, que ele saia, que ele abra caminho para quem possa lidar com isso, porque ele não pode lidar com isso, ele não tem essa capacidade. Quem está protagonizando agora a defesa da vida dos brasileiros são governadores e prefeitos conscientes que estão aplicando medidas de isolamento, porque o Bolsonaro não tem essa capacidade de gestão, ele não tem essa capacidade de liderança. Segundo reportagens também, ele tem tentado se aproximar agora, se reaproximar dos militares, que é o que ele faz em momentos de crise. Ano passado aconteceu isso também. Um monte de crises sucessivas no governo, ele deu um tempo com a ala ideológica e se aproximou dos militares. Trouxe um monte de militares para os ministérios para tentar buscar uma legitimidade nessa imagem, nessa reputação das Forças Armadas que ainda tem no Brasil. Então, aparentemente, é o caminho que ele tem feito. da sandice, da ala ideológica, da ala olavista para buscar, mais uma vez, refúgio entre as Forças Armadas. O problema é que isso é uma medida provavelmente temporária. É só uma manobra para poder resgatar a legitimidade, porque, até onde a gente saiba agora, o Carlos Bolsonaro instalou um escritóriozinho dele agora dentro do Palácio. Até estão tirando sarro do Carluxo dizendo que é a brinquedoteca dele agora, que botaram lá um parquinho, uma sala de brincadeira para o Carlos Bolsonaro perto do presidente. O que um vereador do Rio de Janeiro está fazendo dentro do Palácio? Essa é a pergunta que a gente faz. O que um vereador está fazendo lá? Bem, a gente sabe o que ele está fazendo lá, que é comandar as milícias virtuais bolsonaristas, que é comandar o gabinete do ódio. Porque a gente viu isso nos últimos dias. O ressurgimento desse grupo inflamado, de hordas bolsonaristas nas redes sociais, defendendo o presidente a todo custo, atacando desafetos, atacando outras pessoas. fizeram comigo essa semana, não sei se fizeram com outras pessoas também, com o Átila Yamarino, por exemplo, que eu mencionei no vídeo de ontem, com a Gabriela Prioli, que desmontou dois bolsonaristas na CNN. Então, eles estão inflamados e, certamente, sob coordenação do Carlos Bolsonaro e dos outros filhos do presidente. Então, são dois movimentos simultâneos. Por um lado, o Bolsonaro se alinhando aos militares. E esse discurso de ontem, esse pronunciamento de ontem, tem cara que foi tutelado pelos militares, ao contrário do primeiro discurso que foi tutelado pela ala ideológica, o Lavista, que, convenhamos, tem muito mais a cara do Bolsonaro do que o de ontem. Você via a cara de satisfação do Bolsonaro semana passada, a cara de sádico, de psicopata dele ao ler o discurso, uma gripezinha, um resfriadinho, tipo, realmente, cara de doido. E o de ontem assumiu um tom mais sóbrio. Embora tenha uma fake news ali, embora tenha uma distorção que a gente vai analisar aqui em seguida. E, por outro lado, enquanto ele faz caminho para um lado, o filho dele leva para o outro lado, que é para a ala da radicalização, que é para a ala do fanatismo. Só um detalhe, ontem eu falei aqui que o ministro do Supremo, Marco Aurélio, ele enviou para a PGR, ele enviou para o Aras uma denúncia, crime contra o Bolsonaro, mas o Aras já engavetou. Há vários pedidos de impeachment na Câmara, já nas mãos do Rodrigo Maia. Inclusive, o pedido que eu assinei junto com o Opsol já tem mais de um milhão de assinaturas. Então, essencial que o Maia veja isso e ponha na pauta para debate. Embora haja esse movimento contra o Bolsonaro, panelaços por todo o Brasil, a conversa que tem rolado nos bastidores é que o Maia só vai avaliar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro quando ele perder a popularidade dele, quando ele chegar a índices baixos como 10%, que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A base histórica do Bolsonaro é 20%, que é a base radical dele. Isso, mesmo antes da eleição, ele já tinha uma base de eleitorado, que são os negacionistas históricos, que são os fanáticos religiosos, que são os negacionistas da ciência, que são os intervencionistas militares. Ou seja, você tem um grupo ali que apoia o Bolsonaro a qualquer custo. Essa base não vai desaparecer. Nesse momento, você tem praticamente só a ala fanática do Bolsonaro apoiando o presidente. Muitos eleitores caíram no meio do caminho. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro porque achavam que seria melhor do que o PT já se arrependeram. Você tem muita gente que pôs a mão na consciência e falou, gente, fiz merda. Fiz merda, e agora? Agora, então, o Bolsonaro já está no seu limite de popularidade. Está em torno de 30% agora, pode cair um pouco mais, pode cair para 25%, 26%, e aí ele vai ficar na base histórica dele. Não vai cair mais do que isso. Se for esperar para chegar a 10% para impeachment o Bolsonaro, ele não será impeachment. Esse é o fato. E como eu falei ontem, a gente não sabe dizer agora, nesse momento, o que é melhor. Se é deixar o Bolsonaro isolado, um párea político, deixa ele no canto lá falando suas bobagens e vamos tocar o Brasil adiante. Vai ao Congresso, vão ministros, faz o que tem que fazer e deixar o Bolsonaro lá berrando sozinho ou se derrubar o Bolsonaro e pôr o morão no lugar que pode ser igualmente problemático. A gente não sabe. Mas o fato é que o tom assumido pelo Bolsonaro ontem começa a condizer com o tom assumido pelo Trump também, que é a referência política do Bolsonaro. O Trump fez exatamente o que o Bolsonaro fez. Vinha, por um lado, minimizando o impacto da pandemia, depois vinha dizendo que era sério, depois minimizava, depois dizia que era sério, depois minimizava, depois dizia que era sério e agora encarou o desafio de fato e agora é sério. Saíram alguns dados ontem, por exemplo, dizendo que pode ser que morram nos Estados Unidos entre 100 mil e 250 mil pessoas. Isso é muita gente. Isso é muita gente no espaço de pouquíssimos meses. Aqui na Europa, por exemplo, na Espanha e na Itália, a gente está chegando no topo do surto, no máximo da curva. Essa semana agora e a próxima, a gente verá aqui talvez uma descida já que será consequência do isolamento que a gente está aqui. A gente está em isolamento desde a metade do mês, então são muitos dias aqui. A gente está na terceira semana já de isolamento, então pode ser que a gente vá ver a curva agora descendo. Uma curva descendente, redução de número de casos e de mortes também aqui na Espanha e Itália. Mas os Estados Unidos ainda não chegou nesse ponto. Os Estados Unidos tem muitos casos agora, tem mais de 100 mil casos nos Estados Unidos, já são mais de 3 mil mortes nos Estados Unidos e isso está subindo. Então provavelmente os Estados Unidos vão chegar na curva ali, vai chegar no topo da curva na metade de abril. Então tem chão pela frente e pode muita gente morrer nesse caminho. Em Nova York, por exemplo, que é o epicentro da pandemia agora nos Estados Unidos, os hospitais já estão saturados, eles já não têm material direito, o negócio já está caótico por lá. Como referência para o Brasil, a gente tem que pensar nos Estados Unidos, porque tem uma população grande como a brasileira, uma grande desigualdade social também, não é tanto como o Brasil, mas tem uma grande parcela da população de moradores de rua, uma população que não tem acesso à saúde, uma população carente lá. Então o referencial dos brasileiros agora deve ser os Estados Unidos. O risco que pode acontecer no Brasil é semelhante ao dos Estados Unidos. E só para você ver a dimensão desse caso nos Estados Unidos ali, para abrir um parênteses aqui, como eu disse, entre 100 mil e 250 mil mortes pela pandemia, se você olhar as estatísticas de mortes em guerras dos americanos, olha só como é gritante esse dado. Na guerra do Vietnã, foi uma guerra que os americanos perderam, que ocorreu entre 55 e 75, foram 20 anos de guerra no Vietnã, foram 58 mil mortes numa guerra. 20 anos de guerra. Na guerra do Iraque, que foi entre 2003 e 2011, os Estados Unidos perdeu 4.500 soldados lá. Oito anos de guerra. Então, em poucos meses aqui, os Estados Unidos podem perder mais pessoas do que na guerra do Vietnã e na guerra do Iraque juntos. Mais do que o dobro de mortes no Vietnã. Então é muita gente. São muitas vidas em risco. E você tem uma população de risco nos Estados Unidos. Você tem muitos obesos lá, você tem muitas pessoas com problemas cardíacos, muitas pessoas com problemas respiratórios lá, diabetes. Ou seja, você tem uma população de risco enorme lá, mesmo que não seja tão idosa quanto é na Europa aqui, mas vai pegar muita gente. E como eu disse no começo do vídeo aqui, o Bolsonaro adota um tom mais sereno agora, um pouco mais razoável para lidar com essa questão, mas propaga uma desinformação nesse pronunciamento dele de ontem. Porque ele menciona a fala do diretor da Organização Mundial da Saúde falando sobre informais, sobre trabalho, sobre isolamento. E ele omite um aspecto importante e isso o Jornal Nacional refuta logo em seguida. Você teve o pronunciamento do Bolsonaro e em seguida teve o Jornal Nacional que começou já refutando o Bolsonaro. Afirmando que o diretor da OMS defendeu que é papel dos governos agora proteger a população carente. Os informais, os desempregados, as pessoas que estão em condições frágeis agora. Nesse momento que a gente vai perceber a importância do Estado e do governo para isso. De medidas públicas de contenção de estragos. Muita gente tem dito por aí que essa pandemia vai decretar o fim do neoliberalismo porque não faz sentido você privatizar tudo e deixar desprotegido as pessoas. E quando você em uma situação como essa não há uma rede de segurança. E dada a gravidade da pandemia não há nada que nos garanta que no futuro não vai acontecer algo parecido de novo. Porque esses vírus, essas doenças estão se espalhando e geralmente você consegue contê-las de algum modo mais ou menos eficaz. Mas nesse caso particular vazou. Vazou para o mundo inteiro e agora não teve controle. Mas nada garante que daqui 10, 15 anos a gente não veja isso se repetindo. Ou que seja daqui 50, 100 anos. Mas pode ser que esse cenário se repita e é nesse momento que você vê como é crucial ter um governo que proteja os cidadãos. Para você ver mais uma vez como o Bolsonaro é o sádico. O Congresso passou na segunda-feira, aprovou uma renda básica emergencial. Ou seja, para que pessoas fragilizadas, desempregados, informais, possam receber um auxílio mensal até o final da pandemia. E só falta a assinatura do Bolsonaro agora. Só falta o Bolsonaro assinar isso e mandar essa grana para as pessoas. Tem gente agora que não tem um tostão no bolso e está esperando esse auxílio do governo. E o Bolsonaro está protelando. Sabe-se lá por quê? Guedes veio ontem e disse que eles precisam de uma PEC, de uma emenda constitucional para isso. E não precisa. O Supremo já liberou isso aí. Pode fazer, vai. Então eles estão deixando os brasileiros sofrendo por mais um tempo, mais uma semana, talvez. Quem precisa de dinheiro para comprar comida? Eles estão deixando as pessoas com fome agora porque parece ter o prazer de ver o cidadão sofrendo. O Bolsonaro foi fazer um ato demagogo no domingo de passear por Brasília, pelo entorno de Brasília, dizendo que se importa com os informais, que se importa com a pessoa na rua que está trabalhando. Ah é? Se você se importa tanto assim, libere a grana para essas pessoas. Libere a renda emergencial para elas. Por isso que se chama emergencial. Porque é uma emergência o negócio. Você não pode esperar mais 10, 15 dias. É emergencial. Tem pessoas que estão sem dinheiro, estão sem comida. Se o Bolsonaro não se importa tanto assim, libera essa grana, assina logo. E eu sei que é um ano inflamado aqui nos últimos dias, gente, porque para mim é inconcebível ver como esse governo tem sido inconsequente lidando com essa situação. Para mim é muito difícil lidar com isso. Ainda mais sabendo que tem milhares de vidas em jogo. Milhares de vidas em jogo. E outra coisa estranhíssima foi ver como os Bolsonaros estão lidando com essa contradição do Bolsonaro, né? Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa. E sempre quando há uma mudança de posição que são totalmente opostas, você tem o gado bolsonarista aplaudindo. Mito, mito. São incapazes de usar o senso crítico de ver, cara, mas uma coisa é contraditória em relação à outra. Você não pode defender isso aqui, defender isso aqui no dia seguinte. E depois voltar para isso aqui. É o fanatismo. São pessoas bitoladas ou desonestas, né? Aí que está o caso. Ou bitoladas ou desonestas. É o gado bolsonarista que, como eu disse, não vai cair tanto assim porque já se cristalizou esse negócio. São vinte e poucos por cento de fanáticos, de bitolados, de desonestos que vão ficar junto com o Bolsonaro até o final. Eu quero saber se vocês viram ontem o pronunciamento do Bolsonaro. O que vocês pensam sobre essa mudança de tom dele agora tentando parecer moderado, sensato, racional, coisa que ele não é, coisa que ele não é. E depois, em seguida, tipo, um minuto depois, você tem o Jornal Nacional desmentindo o Bolsonaro e mostrando como ele está usando de maneira incorreta a fala do diretor da OMS. Que, na verdade, o diretor da OMS defendia, sim, que é necessário isolamento, é fundamental a quarentena e também é fundamental o papel dos governos agora para proteger a população fragilizada. Se o Bolsonaro não se importa tanto com os fragilizados, assine logo esse decreto. Mande logo a grana para as pessoas. Mande logo a renda básica emergencial para as pessoas. Me digam o que vocês pensam aí no comentário. Deixe o joinha, assine o canal, o vídeo não apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.